Olá, vamos falar sobre astrologia clássica, no caso, sobre o mapa da posse do Biden, que foi agora no dia 20 de janeiro em Washington, capital. É interessante, pois a maioria dos planetas, aliás, todos os planetas do mapa, estão no hemisfério superior. Isso mostra que é um mapa público, que fala sobre coisas do social, da política. É para todos um mapa que é de vida externa, objetiva, que é isso que é política. E tudo começa pelo ascendente, que está em toro. Já passa aqui uma imagem de uma solidez do governo dele, e um governo que tende a ser um tanto lento, porque toro é um signo mais para lento, e o mar também aqui está em toro, mas firme, resistente, e que aquela coisa devagar se vai ao longe. Temos aqui, em conjunção com o ascendente, o Marte e o Urano, que é visto na astrologia clássica como uma estrela fixa. Isso já mostra que não vai ser nada tranquilo o governo dele. Vão ter muitas lutas e também muitas reviravoltas ao longo desse governo dele. E o Marte, ele é o regente das sete e da doze, que tem uma coisa em comum entre as sete e a doze, os inimigos. Só que na sete, os inimigos, eles são evidentes, enquanto que na doze, são os inimigos ocultos. E nem dá para ter ideia de quem será esse inimigo aqui do governo do Biden. E também a Casa doze fala sobre a pandemia, e a pandemia vai estar bem presente aqui no governo dele. Inclusive, ele mostra que uma das coisas que fez ele ser eleito nesse momento foi a própria pandemia, pois ela está aqui, né? E o regente de touro é Vênus, que está na Casa 9. A Casa 9 é a casa do mundial, do internacional. Um governo que vai ser muito voltado para essas questões do mundo. Não somente de questões do próprio país, mas um governo do mundo, mundial. Vai ter muitas influências e interferências em questões planetárias. E Vênus, em Capricórnio, a 15 de Capricórnio, ela está em conjunção com Vega, uma estrela muito forte, muito potente. e que ela traz beneficência, no caso aqui, para o governo dele. Então, é um governo de benesses, um governo que vai tentar fazer, agregar coisas que sejam interessantes para o país dele, para o próprio mundo. O regente de Vênus é o Saturno, que está muito bem por signo, e o Saturno está em Aquário e na Casa 10. Mas o Saturno, ele está combusto pelo Sol. Então, ele vai encontrar dificuldades no governo dele. Talvez dificuldades de tentar colocar os seus planos. vai ter bastante gente tentando reprimir e, assim, dificultar a vida dele. O próprio Marte já mostra aqui, e o Saturno também. Ainda mais em Aquário, o signo que fica mais forte, e em combustão com o Sol. Temos também aqui a marca da conjunção de Júpiter e Saturno. E o Júpiter, ele é o regente aqui da Casa 11 e da Casa 8. Casa 11 fala sobre o poder legislativo, que vai estar bem presente aqui no governo dele, juntamente também com o poder judiciário, já que Júpiter, aliás, Saturno, desculpa, também rege a Casa 9. Então, os três poderes aparecem com bastante ênfase aqui nesse governo dele. O Júpiter também rege a Casa 8, que é a Casa da Morte. E aí tem a questão aqui da pandemia. E também de problemas financeiros, né? Que no momento acontece com os Estados Unidos. Na questão de dívidas. E a Casa 8 fala de dívidas. O próprio Mercúrio, regente da 2, está aqui na Casa 10 também. Um pouco distante aqui desses três, mas na mesma casa e no mesmo signo. é o regente da Casa 2. Então, as questões financeiras vão estar bem presentes aqui no governo dele. Inclusive, existe uma expectativa de uma melhoria na economia do país. E o Mercúrio também rege aqui a Casa 5. Então, entram também aqui as questões de lazeres, que vão estar também muito presentes aqui nesse governo dele, devido a essa dificuldade no momento da pandemia. O Meio do Céu também fala sobre o governo dele. E ele está aqui em conjunção com o Plutão, que é visto como uma estrela fixa. Então, tem poder aqui esse governo dele. E vai trazer bastante mudanças, juntamente aqui com a confirmação da outra estrela fixa, que é Urano. Fácil, não será? Já sabíamos disso. O próprio mapa dele fala isso aqui. Ele é representado pelo Sol. O Sol fala do presidente. O Sol, ele está em destaque na Casa 10, mas num signo que não deixa ele bem, que é Aquário. O Sol em Aquário, ele fica exilado. Então, provavelmente, ele vai ser um presidente que não vai passar essa imagem de muita força. Inclusive, já ouvi comentários de que muitos já perceberam de que ele vai ser um presidente de um único mandato. Então, vai ter dificuldade de passar força, de conseguir convencer as outras instâncias do governo das suas propostas. É uma possibilidade grande disso acontecer e dele se sentir limitado da conjunção aqui do Sol com Saturno. Bastante cobrado. Isso aqui, realmente, o mapa mostra claramente isso para ele. E se ele é o Sol, a vice-presidente dele, a Kamala, é a Lua. E essa Lua aqui na Casa 12 mostra a questão aqui da pandemia com bastante força aqui nesse governo dele. Aliás, foi por causa disso que ele foi eleito. O próprio mapa dele mostra isso. Então, de início, essa Lua aqui na Casa 12, ela vai ter uma dificuldade de evidência, de evidenciar o feminino, no caso aqui, a Lua, né? Está disposta por Marte. O Marte está aqui em conjunção com o ascendente. Então, apesar dessa dificuldade, ela vai conseguir expor, se expor, e levar a mensagem dela. Inclusive, essa Lua aqui, ela está a 28 e 58 diários, está em final de signo. Essa Lua logo vai entrar em touro, aí ela fica exaltada, vai ficar no mesmo signo do ascendente, já vai ficar mais em evidência. Então, rapidamente, a Kamala, ela vai aparecer mais do que no início. No início, pode ser que não apareça, tanto se bem que já está, mas o mapa mostra que rapidamente ela vai aparecer muito mais do que agora, nesse momento. Então, ela vai crescer muito ainda nesse governo. E, se duvidar, pode ser que apareça mais do que ele. Aguardemos para ver, então, o desenrolar e o desenvolvimento desse mapa da posse do Biden. Bom, em linhas gerais, é isso aqui que aparece no mapa dele. Ah, sim, é interessante falar uma coisa que eu ia esquecendo. A parte da Fortuna está em Leão, a 9 de Leão, e o ascendente, ele está na Casa 10 da Fortuna, assim como o Marte também. Então, isso aqui é bom para o governo dele, já que o ascendente é o ponto principal do mapa. É um governo que vai fazer alguma coisa, que vai ter a sua evidência, apesar das dificuldades, o governo. A dificuldade maior vai ser dele enquanto presidente, Ricardo Sol. Mas, também, como o Marte está aqui também, na 10 da Fortuna, esses inimigos, tanto os evidentes, como os ocultos, eles também vão aparecer com bastante força. E, se não aparecerem, porque tem a ver com a Casa 12, as influências vão aparecer. Então, é bem provável que tenham aí sabotagens para o governo dele. É essa questão aqui. E outra coisa também que é interessante falar. O Júpiter, como regente da Casa 8, a Casa da Morte, e aqui tido o próprio Sol, que é ele, juntamente com o Saturno, tem essa questão de mortes, da pandemia, de dívidas, que é a Casa 8, mas também fica em evidência, e rondando aqui ele, essas questões da Casa 8, ligadas à morte. Aguardemos para ver como será. Tudo de bom, pessoal. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas sobre esse mapa, fique à vontade em fazer contato comigo. E aí o